O Espaço Gai está no município de Olindimura há mais de quatro anos, atendendo a população periférica da cidade. O objetivo desse local e das pessoas que o criaram é trazer um pouco mais de paz, também serenidade para quem aqui visita e auxiliar a tirar aquelas crianças e famílias que estão nas ruas precisando de auxílio. Estamos aqui com a presidente Leonice. Professora, fala pra gente um pouco mais dessa ampliação e também de como que o Espaço Gai está atendendo hoje Olindimura. Então, agora nós estamos contentes que nesse momento estamos colocando em prática o recurso de um edital que nós conseguimos, que é o edital do Conselho Municipal de Fuso e já está bem andada a obra. E esse espaço aqui, a gente tem o cuidado e a necessidade de ampliar e de melhorar, porque é o espaço próximo à biblioteca. Quando as crianças das escolas vêm aqui, esse é o espaço onde a gente os coloca para sentar, para ouvir a leitura, para fazer uma leitura ou mesmo fazer atividade de arte. E ele estava assim no chão batido, estava uma situação muito difícil e mesmo com a chuva, molhava. E agora a gente vai ter um espaço com piso, com cadeiras adequadas, com tapete. Então, nós estamos assim, a Celso, que é a entidade mantenedora desse espaço, a entidade legal, está bastante feliz com os rumos que o Gaia tem conseguido. Aqui a gente tem a biblioteca, que as pessoas podem vir pegar livros. O professor Dirceu Betiol foi um dos primeiros professores graduados do município de Rolim de Moura e externa sua preocupação com a educação da cidade. Se a gente observa os projetos que existem no Ministério da Educação, principalmente aquele projeto de professora nota 10, eu, se eu fosse um conselheiro, daria 10 para ela. Ela recebeu um prêmio a nível nacional, por quê? Porque iniciativa igual essa, são poucas pessoas que fazem. Tirar do seu sangue, da sua coragem, da sua criatividade, da sua vida, se doar para ajudar as pessoas mais necessitadas, principalmente nossos alunos. Criando um ambiente onde as crianças vêm aqui e veem um mundo diferente, um mundo ecológico, um mundo totalmente diferenciado, onde que eles podem estudar, num campo aberto, numa sala de aula aberta, entendeu? E também ouvir as lindas histórias que a professora Leonice conta para eles. Então eu vejo que o campo do Gaia, aqui em Rolim de Moura, é uma referência que pode ser copiada, pode ser levada para outros municípios do estado de Rondônia e também para o Brasil.